Quero ver a desgraça É uma dinamita Já avisei que vai dar merda isso Olha a trilha desses ovos Vai fazer o que? Vai acender Solta as pernas dele Aí tu joga e ele vai correr pra casa Joga o mesmo poupinho na frente Deixa eu acender Não, mano, eu vou jogar É doida Corre dele Essa ideia é da brava Vai daqui Tá indo Meu Deus do céu Continua Carreira Você deu o seu pé no céu Aí que não Ensura que é de pé Dá o seu coração Mas a madrugada Vem me procurar E era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão Mas o combinado Era não ligar Só faz sentido falta Da cama marrompada Tá voltando pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha a caída Na madrugada Tu viu que tava errado O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Não briga Coloca a mão na barriga E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Vem pequeno, vem pequeno aí Vem Eu vou estragar sem fã Que merda é essa, meu irmão Vocês se estragaram Vai, rebola Chão, chão Vai até o chão Acho que